E hoje a Consultora União está aqui realizando mais um sonho da casa própria, com a Tami. Tami, conta pra gente, como que foi essa experiência com a Consultora União? Ela te deu todo o suporte, como que está sendo essa experiência assinando hoje com a Caixa? Sim, Thalita, a Consultora União me deu todo o suporte, toda a assessoria, desde a compra do lote, a assinatura com a Prefeitura e com a assinatura na Caixa agora. Que legal, Tami. E me fala, você indica a Consultora União para realizar sonhos? Sim, indico 100%. São uma consultora de ótima qualidade e que me passou total respeito e compromisso com o cliente, né? Que bom. É isso aí. Consultora União, você sonha e nós realizamos.